Depois do resultado do segundo turno, na mesma hora eu comecei a redigir um manifesto à nação brasileira. E naquele manifesto eu dizia, e o presidente pediu que eu tirasse o manifesto que estava escrito, que eu estava indo no segundo turno, votando e depositando o meu voto, a minha confiança, o meu apoio, ao único presidente democrata que o povo brasileiro levou para o segundo turno. E que eu não queria naquele momento nenhuma condição, nenhum cargo, nenhum ministério.